Pessoal, novamente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Dia a Dia de um Aquarista Série onde eu monto de forma descontraída coisas que acontecem no dia a dia relacionadas ao aquarismo E galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês acessem, você aí que mora na Europa, que mora fora do Brasil E que é aquarista, assim como eu, que sempre está atrás de produtos de qualidade, de baixo preço, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, galera Tem um site chamado Zoobio, que é uma pet shop lá da Europa, que possui várias filiais aí na Alemanha, em Portugal, na Suíça, em vários países diferentes E que tem produtos de aquarismo, principalmente produtos alemães, com preço muito, muito, muito acessível, galera Produtos de extrema qualidade, realmente preço muito bom Eu dei uma olhadinha lá, galera, e um produto que custa tipo 4, 5 euros, tipo um teste KH de água, por exemplo Aqui custa em torno de 100, 120, 130 reais o mesmo teste, galera Eu fiz até uns testes lá e eu vi que mesmo com frete, mesmo com taxação, etc, ainda fica mais barato comprar do site deles do que comprar aqui no Brasil, galera Então pra você aí que mora no exterior, ou pra você que mora aqui e também gosta de comprar lá fora, galera Entrem lá no site da Zoobio, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo É um site bem legal, eles estão fazendo um apoio bem legal aqui pro canal, então mesmo que você não vá comprar, dê uma entradinha lá do link e veja o site deles, beleza, galera? Pois é, galera, o pessoal lá da Europa achou nosso canal, viu que a gente tá tendo alguma relevância e decidiu apoiar a gente Estão dando uma ajuda de custo pra fazer essa divulgação, mas eu não tô fazendo essa divulgação só porque eles estão ajudando a gente Inclusive, galera, é a primeira vez na história do canal que a gente realmente tá ganhando uma ajuda de custo financeira mesmo Já recebemos alguns produtos de parceria, mas é a primeira vez que realmente estão ajudando a gente Isso é muito legal, galera, porque o pessoal lá de Portugal, da Alemanha, tão vendo que o nosso canal tá sendo relevante pro aquarismo no cenário nacional e no cenário mundial Então acessem lá o site, mesmo que você não vá comprar, acesse lá pra dar o apoio, pra visualizar os itens Porque realmente são itens bem interessantes, são itens de realmente muita qualidade, senão eu não estaria fazendo essa divulgação, beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo na descrição, vocês devem pensar, como assim túneis subterrâneos? É isso mesmo, galera! Alguns peixinhos meus no aquário marinho cavaram túneis, não é tocas, é túneis subterrâneos, é isso mesmo, galera! E eu vou mostrar pra vocês de pertinho! Bom, nosso aquário marinho tá aqui, bonito, etc, nossos peixinhos, etc, mas se vocês forem chegar perto, muito perto Galera, tá vendo esse buraco enorme que tá aqui? Enorme mesmo? Esse buraco não tava aqui, era tudo substrato, e se vocês forem ver lá dentro, é um buraco enorme, aí você vai falar Ah, Thiago, é só uma toca, né? Então, se vocês forem ver aqui atrás, tem outro buraco, que na verdade, se vocês forem ver lá no fundo, tem mais um buraco ainda E esse buraco daqui, com aquele buraco daqui, e mais um buraco que eu vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo aquele buraco lá, galera? Todos esses buracos são interligados, e tem mais um aqui no meio do aquário Ali, ó, ali embaixo, tá vendo? Galera, os peixinhos, o Friedman, principalmente, cavaram uma interligação de túneis dentro do aquário marinho Olha que incrível, galera! Algumas pessoas vão falar, ah, foi o Yellow Gobby, né? Foi o Yellow ótimo, ele é meio que cavador, etc Não, galera, foi o Friedman, foi o nosso peixinho roxo, a Penelope Já faz um tempinho isso, até falei com o Torminguel, com o pessoal, perguntei Ô, pessoal, é comum o Friedman fazer tocas assim? Não só toca, mas fazer túneis dentro do substrato? Eles falaram que não é muito comum Do Yellow Gobby, até mais comum, o pequenininho que tá lá dentro da toca Só que a Penelope, o Friedman, não é tão comum assim, galera Na verdade, esses túneis foram cavados nos primeiros dias Mas eu tava esperando até o Yellow Gobby entrar aqui, pra vocês verem E o que que acontece? O nosso Yellow Gobby aqui, o Eustácio, a gente começou a chamar ele de Eustácio Ele se apropriou dos túneis da Penelope, galera, é isso mesmo A Penelope cavou esses túneis, ficou semanas cavando E o nosso Yellow Gobby, a primeira vez que ele entrou aqui, ele já se apropriou Olha o safado lá no fundo, eu até aumentei a exposição aqui da câmera pra vocês verem Ele tá bem no fundinho lá, ele tá bem tímido, ele é bem tímido E pessoal, como vocês querem ver os peixes, nadando, etc, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho de ração aqui, porque aí eles vão ficar mais ativos dentro do aquário Então bora lá Olha só a Penelope, olha que safada, tava lá escondidinha e agora tá lá Mordiscando a comida junto com o Vader e com o Bob O Alfredo então nem se fala, né galera? Olha o tamanho desse bicho, ele tá muito, muito grande Olha como ele tá lindo, galera Então tudo atrás aqui da comidinha Olha como eles ficam alvoroçados Nosso... Olha o nosso Yellow Gobby ali, galera Ó, ó, que safado, ó, ó Quando ele vê comida, agora tá... Olha que safado Ele fica morrendo de medo, tadinho E a Penelope aqui Então tá tudo muito bem, galera Tá sem surto de água no aquário Tá tudo bem controlado, parâmetros estáveis Os peixinhos tão bem ativos E tá indo muito bem, galera E agora esse mês, agora em abril, a gente vai lá na casa do Vinícius do Aquário Marinho Sem Grana Pra pegar o nosso primeiro coral E aí, já sabem, né galera? Vai ficar cheio de coral aqui, aqui, aqui embaixo Pra quem começou a assistir a série Seu primeiro Aquário Marinho Vocês devem ter visto Fiz até um planejamento Já sei onde vai ficar cada coral, etc Apesar que eu vou dar... Colocar na votação pra vocês escolherem qual vai ser... Quais vão ser nossos corais, galera Mas o aquário tá muito, muito, muito show de bola Olha só que legal Nosso Fridimani aqui A Penélope, o Vaderzinho Lá, todo safado Eu acho que o Vader vai acabar virando a fêmea Porque ele é maior que o Bob Desde que chegou, o Bob não cresceu mais Então acho que o Bob vai ficar Bob mesmo E o Vader, acho que vai virar a Vader E não fechou o rostinho, tá vendo, galera? Ficou com um rostinho meio alaranjado Atrás fechou, tava meio laranjinha Ficou tudo preto Só que ele acabou ficando com o rostinho alaranjado E o nosso Bobzinho aqui E é isso, galera Nossa Nemanã tá bem legal Desde que ela se separou, virou duas Ela ficou um pouquinho mais transparente Mas dá pra ver que ainda tem os ocean telas aqui Fazendo a simbiose com ela Tá tudo de boa Nosso Eustáciozinho ali, galera Olha que lindo Bem amarelinho É um peixinho muito bonito Ele ainda é bem medrosinho Eu não sei se ele vai se soltar mais A tendência é que os peixes se soltem aqui no meu aquário, galera Todos eles quando entraram ficaram meio receosos e tal Ao longo do tempo eles foram se soltando A Penélope então nem se fala Ainda é um pouquinho arisca Tipo, não come na mão Igual os peixinhos palhaços Os ocelares Só que quando eu tô aqui na frente A comida, etc Ela não liga muito Ela só não come na mão mesmo Já o Eustácio ainda Como faz poucos dias que ele tá aqui Acho que uma semana, mais ou menos, no máximo Ele ainda fica meio receoso, assim Só que ele já sai Antigamente ele nem saía e tal E é isso, galera E tem mais uma novidade, galera No aquário marinho Pessoal, se vocês forem ver bem Parece que a rocha está se mexendo Não é verdade? Pois é Tem alguma coisa estranha aqui No meu aquário marinho E o que será que é Esta coisa estranha, galera? Pessoal, vocês viram Um monte de coisinha se mexendo na rocha Será que são alienígenas? O que será que é isso, galera? Eu não vou falar nesse vídeo Até porque eu vou ser sincero pra vocês Eu não sei o que são aquelas coisas E se você vai falar Ah, é um crustácio É isso, é aquilo Galera Eu enviei pro Dr. Miguel Fotos, vídeo Eu enviei pra vários aquaristas aí Ninguém conseguiu identificar pelas fotos Ainda ninguém sabe o que é isso Então semana que vem Aguardem que eu vou estar indo lá na Eco Reef Vamos pegar esses pequenos seres E a gente vai lá em microscópio O que que são eles? Vocês querem ver? Então deixem aqui nos comentários Então é isso, galera Espero que tenham curtido o vídeo de hoje Não se esqueçam de entrar lá Acessar o site da Zoubio, galera Eles estão apanhando bastante o canal Bastante mesmo É uma loja lá da Europa Que tá apoiando nós, canais aqui do Brasil Pois é, galera O Brasil tá sendo visto lá da Europa Então deixem um apoio Acessem o nosso site Mesmo que você não vai comprar Acessem Dê uma olhada nos preços Tem uma conferida Que vocês vão ver que os preços são muito legais Eles têm uma gama de produtos realmente bem legal Então não deixem de acessar, beleza? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtirem Deixem um like E pra quem não é inscrito Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho ao lado, beleza? Até mais!